Olá pessoal vou esperar que esse povo maravilhoso entrar até para poder me dizer se eu estou sendo bem escutada vocês estão me escutando bem gente? coloca aqui se o som está bom se vocês estão me vendo bem eu vou pedir para vocês curtirem bastante esse nosso encontro ao vivo deixa eu dar uma ajeitadinha aqui em cima peraí, não sumi não pronto, se está legal porque hoje a gente vai ter mais um convidado super especial para aqueles que não me conhecem ainda eu sou Cris Menberg e eu venho fazendo aí toda semana pelo menos dois encontros super especiais essa semana eu já estou no segundo encontro mas amanhã a gente vai ter mais um encontro também aqui por esse canal Cris Underline Menberg que a gente vai falar sobre Japamala da Deusa com Estela Luz que vai ser bem legal também e hoje o assunto é um assunto que eu gosto muito que eu admiro demais e eu tenho um respeito enorme que é o respeito pela nossa cultura pela nossa simplicidade e principalmente o respeito pela nossa ancestralidade pelas nossas raízes e hoje nós vamos falar da fé do povo caipira isso é fé mesmo é aquela simplicidade com as suas raízes fincadas na terra e com aquele coração e aquela mente completamente voltada para a luz isso é fé e o que é fé? é uma crença intensa na existência de alguma coisa uma convicção enorme e persistente em algo abstrato que para a pessoa que acredita se torna 100% verdadeira fé é acreditar numa força maior é aquela força que te carrega no colo quando você está quase desistindo quando você está cansado quando você está quase jogando a toalha e aí vem aquela fé que te levanta a fé é a força que te ilumina ilumina os seus caminhos e liga você a uma luz maior não importa a sua crença o importante é ter fé e hoje nós vamos falar sobre São Gonçalo e a festa de São Gonçalo em seu culto e devoção a São Gonçalo ele se apresenta de duas formas isso foi uma pesquisa que inclusive eu tive que fazer no catolicismo aparece tratado de uma túnica branca a capa preta carregando nas mãos uma bíblia e na outra um cajado já no devocionário popular e é esse que nós vamos falar hoje São Gonçalo veste calça azul e blusa verde capa marrom chapéu preto botas e sempre carrega uma viola na dança de São Gonçalo assim como na Romaria do Divino Espírito Santo a viola é tocada de modo sagrado respeito absoluto à viola alguns violeiros amarram uma fita branca no braço da viola quando vão tocar a moda de São Gonçalo e outros oferecem seu instrumento ao grande padroeiro pedindo sua proteção e paga da promessa São Gonçalo me ajude enquanto eu estiver cantando ajude meus camaradas e o povo todo viva São Gonçalo e já que nós estamos falando da fé do caipira a verdadeira fé nada melhor do que chamarmos o nosso grande convidado especial que é Álvaro Augusto Tropeiro ele é um tropeiro verdadeiro ele trabalha com isso ele vive disso é isso que ele é pesquisador histórico um dos responsáveis pelo Centro Nacional de Estudos do Tropeirismo palestrante nas temáticas da cultura caipira e tropeira é o cara este é o cara e aí nós vamos chamar o Álvaro Augusto que ele ainda não está aqui Álvaro você precisa pedir para entrar tá bom? deixa eu ver aqui se ele entrou aqui em cima não onde está Álvaro Augusto? ele sumiu, ele sumiu, né? acho que ele sumiu vamos lá, Álvaro cadê você? hã? eu acho que o Álvaro deve estar rezando, né? porque tem gente que não tem facilidade para falar aqui ao vivo então vamos dar um tempinho aqui para o Álvaro entrar ele mora o Álvaro mora no mato, né? mas eu também moro no mato e às vezes a gente tem problema de internet mas eu acho que não é o caso dele eu espero e eu só consegui resolver as questões de internet quando na verdade a gente fez um grande estou enrolando mesmo, tá gente? porque ele tem que entrar quando a gente conseguiu fazer um grupo por isso que eu falo que quando a gente está junto, gente é é tudo de bom porque porque a gente cria força, né? e a nossa internet aqui era muito ruim muito ruim e nós formamos esse grupo aqui na roça porque eu moro na roça e nós fomos atrás exatamente de uma internet que a gente pudesse trabalhar que a gente pudesse interagir e tem muita gente aqui na região que acaba que mora em sítio e a gente acaba trabalhando como eu com a internet por isso que eu falo que a primeira coisa a internet era péssima a primeira coisa que a gente tem que fazer é primeiro ter fé e achar opa olha aqui o cara primeiro é ter fé, né? e correr atrás das coisas para que elas deem certo, né? e depois segundo é exatamente é Álvaro você tem que pedir para entrar querido aqui o Álvaro Augusto agora eu te peguei, hein? acho que ele estava fugindo Álvaro eu já te chamei para você entrar ele está entrando Álvaro Augusto bem-vindo bem-vindo ele está vivo eu achei eu achei que os burros as mulas todos os moares não tinham te deixado viram? você estava muito envergonhado da gente conversar porque olha que eu já falei bastante e nada do Álvaro Augusto tropeiro incrível apareceu eu falei ou ele foi abduzido por um ET ou ele está com uma vergonha daquelas o internet está ruim ou sei lá, né? bem-vindo Álvaro Augusto ao nosso encontro eu já não sei se você está acompanhando desde o começo mas eu fiz uma introdução eu falei sobre fé eu falei sobre as duas formas mas que a gente chegou a conversar de São Gonçalo e fiz uma explanação inclusive numa linha do catolicismo e já no devocionário popular que é esse que veste a calça azul a blusa verde a capa marrom e leva uma viola no braço e eu também disse que eu chamaria uma pessoa super especial para estar participando aqui com a gente que é o Álvaro Augusto Tropeiro para falar sobre São Gonçalo e a festa de São Gonçalo então bem-vindo porque esse encontro é seu você vai falar bem mais do que eu pode tocar bom primeiro boa noite muito obrigado pelo convite Cris desculpa a ignorância internética apanhei um pouco para entrar aqui por isso demorei não consegui ver antes mas agora a gente está aqui acho muito legal essa questão que você já levantou sobre São Gonçalo porque eu aprendi também que é um dos poucos santos que não se pede para alcançar alguma coisa pagando uma promessa de tal e tal se faz uma festa para São Gonçalo se faz uma festa de agradecimento para São Gonçalo e uma festa ou uma dança como o pessoal chama que tem umas características incríveis porque só quem presenciou uma e quem não presenciou pode conferir com os pedacinhos que a gente tem postados no Facebook do Cansarão de Brigadeiro do Bias que é uma uma cultura incrível é algo muito simples e algo encantador eu falo que a hora que começa a dança de verdade existe algo diferente acontecendo ali as cantigas são diferentes os violeiros tocando sempre em agradecimento a alguma coisa e não pedindo alguma coisa eu acho essa história muito legal e sobre a história de São Gonçalo que vem dessa dessa história dele mesmo dessa conversa da vida dele onde eu organizava festas festas bailes aos finais de semana aos sábados para que no domingo as pessoas estivessem cansadas e não fossem pecar então aí essa história do agradecimento a São Gonçalo fazendo uma festa também uma dança uma dança de casais casal homem e mulher não necessariamente um casal formado aos pares com cantigas e tudo mais é algo muito bonito é algo muito diferente algo que nossa região tinha muito e perdeu Álvaro eu tenho uma lenda também a gente vai terminar essa essa questão da festa mas a gente ainda vai ter um pedacinho para falar da sua fé propriamente dita e da fé do povo mesmo da onde surge essa fé como que a gente traz essa fé se essa fé vem da família se São Gonçalo é um santo que é o padroeiro daquele que monta um burro e uma mula aquele que toca viola aquele que monta o cavalo enfim isso você vai ensinar para nós mas eu escutei que existe uma lenda de São Gonçalo e eu quero ver se o povo aqui concorda comigo então eu vou pedir para vocês colocarem bastante coração porque o Instagram só consegue entender que esse nosso ao vivo está legal se vocês puserem bastante coração isso é verdade tá conforme ele percebe que está bacana que tem bastante coração ele vai distribuir para mais pessoas aí mais pessoas vão poder ver o nosso a nossa live tá mas voltando aqui para esse dito popular eu escutei que São Gonçalo ele tocava a noite inteirinha né e principalmente para como nós chamamos né as mulheres da vida como se falava antigamente mas para os atuais a prostituta é aquela que tem o seu trabalho nessa linha né para quem não sabe o que é mulher da vida enfim ele tocava para essas mulheres o tempo todo para que então elas não pecassem em exercer os seus trabalhos etc bom eu li uma lenda que era exatamente para as mulheres da vida como se dizia né isso as mulheres de vida fácil como eles se chamavam né é essa é a lenda exatamente essa é a ideia de organizar o baile organizar o baile para que todos se divertissem inclusive essas mulheres para que elas não fossem pecar no domingo vamos falar assim então essa era a ideia e por isso assim ele conseguia pregar né assim ele conseguia pregar essa foi a ideia de São Gonçalo a fazer essa 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 dança e por isso a homenagem dele a partir de uma dança nossa e ficou claro agora você lembrou de acender a luz foi isso? entendeu é que o chapéu pega assim tá bom ih pegou de novo levanta esse chapéu aí tá bom tá e você costuma essa dança acontece todos os anos? então essa dança a gente conseguiu fazer um ano no casarão de brigadeiro Tobias e a gente infelizmente não conseguiu repetir mas na parte do mais rural da região Sorocaba da região de Tu essa dança acontece em vários pontos essa dança acontece em vários lugares pra que se pague essa promessa então existe os violeiros na região que tem sempre essas danças então sempre alguém tá pagando uma promessa é como eu fiz na introdução que se fala a paga de promessa né não é pagar a ele não se fala vou pagar a promessa é paga é isso paga da promessa exatamente a paga da promessa ou a paga de promessa ou de promessa e também me parece que não necessariamente a pessoa fez uma promessa mas o fato dela estar na festa e estar com São Gonçalo ela de qualquer forma tá pagando alguma coisa que então olha se eu fiz alguma coisa errada já tá pago né é bem isso e como eu falei né a festa de São Gonçalo é mais um agradecimento né um agradecimento por alguma coisa um agradecimento do que um pedido então é bem isso é pagando essa dívida vamos dizer assim além disso não tem você não vê ninguém pedindo coisas lógico pedindo proteção pedindo essas coisas que sempre a gente pede é Álvaro quando tem essa festa além da viola existe um uma comida especial existe uma roupa especial vocês carregam São Gonçalo Gonçalo está num altar no meio dessa festa existe um altar preparado que vai São Gonçalo São Benedito e Nossa Senhora repete pra mim repete São Gonçalo São Benedito e Nossa Senhora a maioria das das procissões e das promessas que sempre foram feitas sempre tiveram essa característica de ter uma Nossa Senhora de ter um São Benedito e o Santo homenageado então a gente fala que ele sempre acompanha sempre ter uma Nossa Senhora e um São Benedito e são feitos normalmente a dança de São Gonçalo em três partes essas três partes no intervalo delas tem um lanche pode ser uma janta pode ser um lanche pode ser alguma coisa então ela é vamos dizer assim por três episódios ou três capítulos no mesmo dia é feito todo o ritual trazendo São Gonçalo pra dança também ele é tirado do altar e vem pro meio da roda e a partir disso é feito toda uma coreografia vamos falar assim e depois São Gonçalo volta pro altar e para tem um lanche tem alguma coisa descansa um pouco e vai pra outra dança e assim a terceira dança normalmente se começa sete, oito horas da noite e isso vai acabar na madrugada a gente fala que são três danças são três coisas mas são três coisas bem bem cumpridas a ladainha é grande tá e mesmo São Gonçalo não estando na viola mas vocês sim na viola não tem pecado terminando essa hora mas São Gonçalo tá na viola porque ele carrega uma viola também então ele tá lá junto com a gente então ele sempre tá na viola tá bom e outra coisa existe uma preparação daqueles que vão dançar nesse nesse louvor né a São Gonçalo anterior cada um dentro da sua casa faz uma reza acende uma vela alguma outra coisa antes de ir pra essa festa pro Caipira uma festa de São Gonçalo era até uma festa de entretenimento pro Caipira ele ia pra uma festa vamos pra um São Gonçalo então pro Caipira não tinha isso ali na hora da reza que é a dança é uma hora séria e respeitosa mas nos intervalos e sem preparação e tudo mais tá tudo certo era uma festa mesmo na hora da reza reza e na hora da festa a festa e no momento que ele não está na festa e esse Caipira é devoto de São Gonçalo ou ele é devoto de Nossa Senhora ou de São Jorge ele durante esse ano até voltar pra festa de São Gonçalo ele como é que ele ele louva como é que ele reza como é que ele entra nessa fé que ele tem com com esses santos com essa força toda como que é feito isso durante o ano todo é eu acho que o Caipira ele é um povo religioso é um povo de fé e quando eu falo em religião eu não falo em nenhuma específica eu falo em fé mesmo eu falo em crença eu falo em acreditar em alguma coisa eu acho que toda casa de um Caipira vai ter um altarzinho toda casa de um Caipira vai ter um lugar um canto que ele vai rezar um canto que ele vai pedir eu acho que abrir os olhos e topar com a natureza e estar vivo já é um motivo de agradecer então a questão como você falou das velas tem gente que acende vela todo dia em agradecimento eu sou um desses tem gente que simplesmente reza um pai nosso uma ave maria tem gente que simplesmente agradece e conversa eu acho que o povo Caipira ele tem muita fé muita fé existem fé em alguns santos que eu acho que são a representatividade de algo que a gente acredita representatividade de algo que faz bem pra gente e existe essa fé da gente conversar com Deus conversar com quem acha interessante conversar sem dúvida nenhuma a gente não pode ignorar a fé enorme em Nossa Senhora Aparecida porque a gente tem essa essa ligação o povo brasileiro tem essa ligação então tem algo muito forte aí então eu falo que toda a casa de Caipira tem uma imagenzinha de Nossa Senhora Aparecida lá e faz parte esse agradecimento passar a se benzer pedir proteção e chegar no final do dia agradecer por estar lá o Caipira ele tem você falou de benzer você falou dessa cultura tão antiga e tão maravilhosa das benzedeiras e benzedeiros o Caipira ele tem isso na veia ele tem aquela benzedeira ou foi na infância na benzedeira a mãe levava na benzedeira isso é fé porque não tem como você encontrar uma benzedeira e resolver teu problema se você não tiver fé você precisa acreditar naquilo que está acontecendo que a princípio para quem vê uma benzedeira ali parece que é uma coisa tão simples mas ela é tão ela é tão profunda que se ele não tiver fé e ele vê aquela simplicidade aquele paninho e ela ali com a linha ou o facão ou batendo o facão ou estalando no chão o camarada fala não é possível que isso vai dar certo então dá certo e tem que ter fé você vai em benzedeira você acredita em benzedeira? eu acredito na fé principalmente exatamente como você falou eu acho que são alguns rituais que a gente aprende e eu acho que o benzimento além de tudo é um dom né Cris a gente tem um dom ali que pode ser aprimorado pode ser estudado claro mas quando a gente fala do Caipira lá atrás ainda alguém ensinou ele veio de família ele ou ela veio de família aprendeu tem esse dom eu acho que a fé é a diferença grande acreditar que isso pode acontecer acreditar que isso pode salvar acreditar que isso pode fazer melhor eu já fui sim minha mãe mesmo diz que ela não sabe o que me curou porque ela foi em todos os lugares porque eu tinha bronquite e tal e já fui eu acho que depois que eu que eu cresci eu não fui mais eu não procurei mais mas olha que você está mentindo olha que você pode não ter ido mas que você pediu você pediu não 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 pedir proteção pedir proteção a gente perde todo o tempo eu acho assim de ir porque a gente está passando por um problema vamos dizer assim de saúde ir atrás daquilo para resolver eu acho que o benzimento quando a gente encontra alguém que tem esse dom alguém que comunga disso com a gente eu falo que a gente benze qualquer coisa a gente também tem esse dom e quem tem esse dom em especial e pratica esse dom eu acho que sempre que a gente encontra alguém que tem esse poder vamos chamar assim que não é um poder a gente pede porque a gente sempre precisa de proteção então eu acho que toda vez que eu passo no meu altar eu peço proteção eu me benzo eu peço proteção encontro alguém que faz um benzimento eu peço proteção o que a gente pede o tempo todo é proteção essa proteção a gente pede o tempo todo mas a questão de cura de algumas coisas eu acho que é muito mais intenso que isso só quem passou por um momento desse consegue descrever hoje confidenciando hoje a gente teve um relato desse hoje a gente teve um relato desse de alguém que se curou de uma picada de cobra a partir de um benzimento você consegue explicar não você tem fé e acredita ok se você não tem fé e não acredita não dá pra explicar acabou a explicação por ali acho que essa parte é fundamental da questão do benzimento sim é bom lembrar né Álvaro que o povo caipira ele sempre todo mundo sabe que ele ele vive numa área mais distante né ele vive distante dos centros das cidades né e a gente sabe também que essas benzedeiras sempre existiram a vida inteira aliás elas tinham outro nome né então eram as rezadeiras as curandeiras as feiticeiras as bruxas e assim por diante voltando lá pra época medieval e mais ainda mas voltando pra essa questão o caipira ele acredita nessa benção né nessa nessa benzedeira porque também ele nasceu no meio das benzedeiras porque não tinha como gente há tempos anos atrás você sair de uma zona rural e ir pra cidade não tinha como chegar era caro você não tinha dinheiro pra pagar um médico médico há anos anos atrás era pra rico muito rico então automaticamente essa cultura já existia e ela perdurou aí por muitos anos entrou numa decadência porque não tinha mais pra quem passar o jovem não queria mais a jovem não queria ser mais benzedeira e as benzedeiras muito tempo tiveram que se esconder também né do né da busca aí da ignorância do ser humano e aquilo foi terminando terminando e é por isso que a gente vem fazendo esse resgate da cultura das benzedeiras mas quando você fala por exemplo do seu altar você o caipira ele tem algo que eu falo o povo lá do centro da cidade né lá da confusão não tem que o caipira ele tem fé na natureza ele tem fé nas estrelas ele tem fé no sol na lua ele tem fé no solo na terra que ele pisa que os bichos estão lá comendo desse alimento então ele louva a natureza fala um pouquinho sobre isso porque o povo que não é caipira não tem essa facilidade de louvar a natureza que é a grande bênção que a gente recebe naturalmente se a gente se conectar com ela é e em cima disso que você está falando essa questão de além da fé né de acreditar de verdade né então a gente fala quando a gente usa a palavra fé parece que a gente está falando em algo religioso né e não é só isso não é só religião é ter fé mesmo é acreditar é acreditar que vai dar certo é acreditar que faz bem é saber que o animal ele te responde conforme você precisa e conforme você tem conhecimento para chegar até ele é saber que a natureza te responde conforme você tem conhecimento e consegue chegar até ela é agradecer eu acho que a palavra fé vem muito em cima de agradecer as pessoas pensam muito em pedir 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 eu acho que a gente precisa lembrar de agradecer porque se a gente tem uma natureza que produz o que a gente se alimenta e a gente tem que lembrar que vem tudo da natureza é plantado é trabalhado sim mas vem da natureza essa fé em plantar essa fé em colher essa fé em criar essa fé em agradecer por ter um sol que ilumina por ter um dia de chuva de molhar o pé da cruz numa época de seca pedindo chuva de fazer extensas processões e lá numa cruz tal e molhar o pé da cruz pedindo chuva o que significa isso por que por que que eu vou molhar o pé da cruz e vai vai chover por que que eu vou pedir pra tal santo por que que eu vou falar tal coisa porque eu acredito nisso porque isso é o que me resta acreditar e assim eu aprendi que eu pedindo com fé eu vou conseguir que a natureza vai me responder Deus não vai me ouvir de outra forma vai mas assim que eu aprendi e assim que eu vou fazer pra conseguir que eu alcance tudo o que eu preciso alcance normalmente tudo o que eu necessito não é nem que eu preciso eu necessito como o caso da água né se eu não tenho chuva eu não tenho nada se eu não tenho água eu não tenho nada então numa época de seca eu vou pedir porque precisa chover bem ainda mais porque você é tropeiro e pra quem desconhece o que é esse tropeiro né ele precisa realmente da força da natureza ali dos elementos da natureza o tempo todo porque ele vive da natureza ele cria a natureza né é o bicho é o é o né então diz aqui rapidinho pro pessoal que tá nos escutando aqui a audiência o que é ser tropeiro nos dias de hoje tropeiro é quem eu costumo fazer faz a faz a cadeia completa do burro e da mula burro e mula é um animal que resulta a partir do cruzamento do jumento com a égua e o tropeiro de hoje ele cria compra vende toma treina faz a cadeia completa desse animal então tropeiro hoje é esse esse profissional que junta várias profissões de uma só e trabalha com esse animal o tropeiro ele tem uma história muito maior que isso né o tropeiro ele começa lá em 1700 sendo o sorocabano que vai para Uruguai e Argentina buscar burro e mula e traz o sorocaba para vender o Brasil precisa de meio de transporte e o meio de transporte é burro e mula e o tropeiro que vai buscar e as coisas vão evoluindo até chegar na gente hoje e faz essa cadeia completa com esse animal então o tropeiro ele é um comerciante também é uma das profissões ele é um criador também ele é um domador também de repente ele é um trançador de cor um artesão também ele faz tudo relacionado a esse animal então a junção de várias profissões especificamente com burros e mulas faz o problema você tem alguma coisa aí que você fez para mostrar para a gente o trançar tem alguma coisa aí atrás que a gente não está conseguindo ver que você vai ter que ou até o santo mesmo se tiver o santo aí para apresentar para a gente isso abaixa um pouquinho alguns arreios arreio chapeado um arreio de montaria arreio e equipamento de montaria então a gente tem alguns aqui colocando um Sorocaba que tem a marca da minha tão amada cidade a gente tem um Jecatatú que é um arreio que o pessoal gosta muito que tem uns desenhos bem diferentes e aqui eu vou tentar pegar lá eu deixei em cima da minha canastra então ali a gente tem o São Sebastião o protetor da natureza o São Francisco o protetor dos animais a gente tem o São Jorge o santo cavaleiro o bom Jesus de Pirapora essa ligação muito forte com o bom Jesus e especificamente o bom Jesus de Pirapora São Bento que eu aprendi muito a me benzer antes de entrar no mato antes de entrar no lugar pedi a proteção de São Bento para os bichos que sonhentos e uma imagem de Nossa Senhora eu acho que isso é o que é um pouco do que a gente pede do que a gente sempre está conversando com eles e esperando proteção sempre sim estou vendo que tem a capelinha ali tem a capelinha fala um pouco sobre essa questão dos bichos peçonhentos que você diz que você se benze pede proteção para um dos santos São Bento vamos lá então São Bento essa eu aprendi foi minha avó que me deu essa oração ela sempre conta a história que tinha uma amiga dela que tinha oração de São Bento para se proteger antes de entrar no mato mas não podia passar para ninguém porque perdi o efeito daí eu como sou alguém que gosto muito do conhecimento eu acho que conhecimento não serve para guardar para mim serve para aprender e passar conhecimento precisa ser difundido eu aprendi minha avó me passou no papelzinho escrito a mão e hoje toda vez que eu entro no mato e eu digo um ato em qualquer coisa que esteja um pouquinho mais mais alta a gente sempre pede São Bento do Calis Bento Jesus Cristo no altar que os bichos peçonhentos baixem a cabeça para eu passar e assim a gente entra para o mato essa é a oração de São Bento que eu aprendi que minha avó trouxe para mim de uma amiga dela e nunca mais saiu da minha cabeça e que eu uso às vezes várias vezes no dia porque cada vez que a gente vai entrar no lugar é São Bento do Calis Bento Jesus Cristo no altar os bichos peçonhentos baixem a cabeça para eu passar eu estou dando uma risada aqui desculpa porque tem horas que essa reza é boa porque quando a gente encontra algumas pessoas também que são os bichos bem peçonhentos será que eu gosto? não sei se você reza quando você encontra umas pessoas peçonhentas pela frente mas não deixa de ser um bicho peçonhento também ó um monte de coração aqui está explodindo o coração com humanos peçonhentos é eu acho que assim essa essa oração como tem várias orações ela é nada mais do que um benzimento nada mais do que um pedido de proteção ela não é eu entendo muito o benzimento como não só um pedido de cura as pessoas sempre tem isso como pedido de cura eu acho que pra mim se benzer é se benzer todo dia pedir proteção e agradecer por ter tido proteção eu acho que essa oração ela é bem isso proteção se tiver alguma coisa de mal que não me aconteça como tem oração de São Jorge que muita gente gosta muita gente conhece a oração de São Jorge ela é linda ela é maravilhosa eu acho que é nada mais disso do que falar exatamente se o meu inimigo tiver aí não deixa ele vir vai eu não estou querendo isso deixa ele lá no canto deixa ele no canto dele e deixa eu trocar a minha vida você falou uma coisa interessante que eu até gostaria de repetir pra todos que estão aqui escutando viu gente tem gente que entrou depois então eu agradeço muitíssimo a participação vocês são super importantes pra nós também e a gente interagir levar o conhecimento e tudo mais é muito bom e você falou de uma coisa que eu sempre digo e você confirmou e reconfirmou que quando nós rezamos oramos todos os dias quando a gente entra com essa nessa conexão divina e quando eu falo divino essa luz maior essa luz de Deus que não importa a religião que você segue quando você cria esse hábito e esse hábito é diário você automaticamente está protegido e aí consequentemente você tem menos problemas e menos doença e menos bichos peçonhentos bichos que rastejam ou tem duas patas humanos não importa você está protegido porque você já agradeceu e você já se conectou com isso e virou um hábito o seu diário e a gente percebe eu que estou muito ligada a essa questão também de venzimentos e tal eu vejo que muita gente pede quando a casa caiu como a gente diz então vai lá pede está tudo um horror a saúde está péssima e tal é curado e não volta mais quer dizer além de tudo esquece que precisa manter essa constância da própria não é que precisa voltar para a benzedeira porque a benzedeira não precisa de obrigada isso é bom de benzedeira benzedeira é diferente de outras linhas a benzedeira não precisa ela não te cobra um obrigada se você não aparecendo mais mas você está curado isso para a benzedeira já é obrigada você foi curado vai com Deus mas eu estou dizendo isso para as pessoas que são curadas que elas precisam entender que elas precisam dessa conexão com Deus diariamente é só isso concorda? concordo plenamente e é exatamente isso essa conexão não procurar só quando precisa vamos dizer assim e exatamente isso de não ter de não ter a necessidade de toda vez estar pedindo alguma coisa a não ser de volta de novo a proteção a não ser eu preciso estar bem eu preciso estar firme na minha luta as pessoas só muita gente não as pessoas mas muita gente só procurando uma hora de necessidade e outra coisa que é interessante também Cris eu acho que é essa relação que a gente tem com a fé a relação que a gente tem com a fé ela faz da gente algo importante não importa se a sua fé é para uma pedra se a sua fé é para Deus se a sua fé é para uma imagem se a sua fé é para um vencimento que seja a sua fé porque ninguém vai procurar a fé ninguém vai procurar uma proteção para fazer algo muito ruim a gente não normalmente quem está procurando está procurando para estar bem para poder fazer as coisas e eu acho que agradecer é algo muito importante e agradecer para Deus para quem acredita em Deus agradecer a um santo para quem acredita em um santo agradecer a bezeleira porque acredita na bezeleira agradecer essa forma de agradecer é muito importante as pessoas esquecem de agradecer as pessoas lembram de pedir esquecem de agradecer eu vou te perguntar uma coisa uma curiosidade você oferece alguma coisa no seu altar como você mantém esse altar o que você leva para esse altar tem gente põe uma flor tem gente que coloca um café tem gente que coloca a vela você pode contar para a gente ou é segredo? não não tem segredo não a vela ela é de todo dia a vela é algo que eu aprendi e que todo dia eu acendo uma vela o café de São Benedito é o café de São Benedito a cachaça de Santo Onofre é a cachaça de Santo Onofre e a gente vai aprendendo coisas o meu São Benedito do meu altar tem os guisos das cascabéis então os guisos ficam lá para São Benedito quando eu consigo tirar alguma que estava me impossibilitando o guiso vai para São Benedito então eu aprendi isso eu acho que é muito importante esse momento que eu estou lá então que seja esse momento que eu acender a vela esse momento de eu acender a vela é o momento que eu estou só para isso eu estou ali pedindo essa proteção então algumas coisas sim e uma coisa interessante nisso também é o que a gente chama de sincretismo religioso eu acho o nome bem legal eu acho que a gente não pode esquecer falando da história de Sorocaba a gente não pode esquecer do João de Camargo a gente não pode esquecer das cruzes na beira da estrada a gente não pode esquecer de pessoas que tiveram uma importância gigante na história de Sorocaba a gente não pode esquecer do João de Almeida que na realidade era um senhor castanho que foi um grande historiador da história de Sorocaba mas que tinha sua parte religiosa também apesar de usar o pseudônimo para não aparecer como esse religioso ele era um religioso a gente não pode esquecer que toda cidade tem a sua padroeira tem o seu padroeiro e nesse momento as pessoas só lembram muitas vezes quando é o feriado do Santo Rio de Janeiro é dia de São Sebastião dia 20 de janeiro todo mundo lembra porque é feriado então essas datas esses dias da gente parar e pensar e eu acho assim oferecer alguma coisa pode ou não oferecer mas parar pensar e não precisa ser no altar não precisa ser em lugar nenhum pode ser na sua casa na sua cama uma hora que você pode pare e pense em algo que você acredita e agradece poxa a gente está vivo eu vou fazer uma leitura aqui de um recado que está escrito que você vai ficar feliz diz assim parabéns ao canal e ao Álvaro por difundir nossa história Gilberto Tenor ah grande Tenor eu achei que você fosse gostar está aí um cara que conhece muito 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 e eu acho que isso é muito legal conhecer e ter um tempinho eu já tive a oportunidade de parar e conversar e aprender tantas coisas diferentes tantas coisas legais de pessoas que conhecem que tem o seu conhecimento seja ele de história seja ele de fé seja ele de carro seja ele mas de poder sentar parar conversar ouvir entender e como eu falei ter conhecimento para passar conhecimento Tenor é um desses casos tem um outro recado bonito aqui Álvaro é fonte viva de conhecimento então aqui quem está falando é Murilo Damásio é isso? um abraço para o Murilo um abraço eu agradeço mas não é isso eu acho que o conhecimento como eu falei a gente adquire para passar a gente só passa um pouquinho que a gente sabe eu acho que se cada um que souber um pouquinho de cada coisa procurar passar para quem quer aprender eu acho que isso vai fazer uma diferença tão grande isso vai vai fazer tanta gente saber de tanta coisa eu vou deixar um recado para vocês pessoal porque tem tem gente querendo compartilhar vocês vão poder compartilhar sim o programa e para mim é ótimo para o Álvaro também e para todos os brasileiros quando a gente está mantendo as nossas raízes vivas é um bom exemplo para aqueles que também não estão mantendo as raízes esquecem da ancestralidade dos antepassados que eu vou deixar aqui gravado no meu Instagram vai estar IGTV então depois que a gente terminar eu deixo gravado a Soninha manda também gratidão pelo nosso encontro e eu gostaria de também a gente daqui a pouco está acabando né Álvaro e no final eu gostaria também que você dissesse o seu contato para quem tem interesse em ter um animal enfim mas deixar claro que quando a gente oferece alguma coisa num altar muita gente tem uma dúvida que é mas caramba parece que esse santo vai tomar café é a questão é que esse santo não vai tomar café você tem toda razão a questão é que no momento que a gente oferece esse café no nosso altar é o momento que a gente preparou esse café a gente colocou na canequinha a gente levou com todo amor e carinho a gente colocou nos pés desse santo então a gente se dedicou para preparar esse café e ele ser o primeiro a tomar antes de nós porque nesse momento eu digo que é uma oferenda nossa em agradecimento a tudo que ele na energia dele né porque santo na loja não vale nada gente santo na loja ele não é nada ele é um gesso qualquer ele é uma resina qualquer ele passa a ser santo quando você diz para essa imagem que ele é o seu santo aí sim é você que coloca toda a energia nesse santo porque ele tem uma energia mas essa estátua passa a ter essa energia quando você coloca você consagra dentro da sua filosofia de vida das suas crenças toda essa energia né Álvaro eu gostaria para a gente finalizando né o seu trabalho o seu contato se alguém tiver interesse numa numa doma olha eu estou ficando boa nisso hein vamos lá bom antes deixa eu falar só você falou da Sônia gratidão por essa conversa é é chover no molhado falar né eu que tenho que agradecer a Sônia por tudo que eu aprendi com ela é e esse apoio que sempre foi me dado então acho que isso isso eu não preciso nem nem falar para quem me conhece mas eu acho que é é interessante eu falar e assim como eu falei de agradecimento eu estava falando do tenor de dividir está aí alguém que dividiu a história de Sorocaba comigo e alguém que divide a história de Sorocaba com a população inteira sobre os meus contatos eu estou no Instagram CTM4A estou aqui na Fazenda Terra da Mata quem quiser vem conhecer aqui também a gente tem essa parceria com a Fazenda Fazenda Terra da Mata fica no Sinindu em Mairim que para quem não conhece é pertinho do bairro Mato Dentro e tudo mais Fazenda Terra da Mata vocês vão achar em qualquer lugar a gente está sempre à disposição está sempre à disposição chega para tomar um café com a gente a gente tem as bairras de aluguel a gente tem doma tem treinamento tem bicho para vender a gente sempre está aqui sempre está à disposição não só para fazer negócio mas para sentar tomar um café e jogar um pouco de conversa fora tocar uma viola e uma prosa bem trocada é bom eu vou deixar aqui na hora de gravar vai estar também o Instagram do Álvaro eu vou estar compartilhando esse programa esse vídeo com ele então quem quiser achar o Álvaro é só entrar ali que vocês vão ter o contato dele também o Álvaro esqueceu de dizer mas eu apresentei o Álvaro como um um historiador o Álvaro é uma das pessoas que tem um dos maiores acervos do Brasil no troperismo é isso Álvaro? é isso a gente tem uma grande coleção de peças sobre troperismo a gente tem a maior coleção exposta hoje de peças relacionadas a esse tema e é algo que dá no casarão de Brigadeiro Tobias a gente passa por um momento muito complicado onde tudo está fechado mas logo logo se Deus quiser vai abrir mas a gente tem essa coleção acho que pra gente falar de um tema faz muita diferença esses objetos esses objetos carregam história sobre o negócio que você falou que eu achei muito interessante também esses objetos carregam energia e a energia desses objetos fazem uma diferença gigante eu acho que a história passou por ali muita gente me pergunta às vezes qual é o mais antigo qual é o mais importante eu já ouvi muito lá no casarão quem é a pessoa mais importante que passou por aqui nós hoje nós dois somos as pessoas mais importantes nessa live junto com quem está assistindo a gente eu acho que as pessoas importantes são essas mas os objetos eles trazem uma história eles trazem um legado então pra gente falar um pouco de história é legal a gente ter esses objetos peças relacionadas ao tropeirismo praia praia de frente praia do longo esses arreios que a gente mostrou por aqui acho que essas peças carregam uma história e uma energia gigante é eu sei também pessoal se vocês não sei se tem diretora de escola se tem pessoas aí ligadas à cultura a eu sei que tudo está à distância então ensinar essa criançada daí a distância não importa se é a distância ou se é presencial o Álvaro faz um trabalho de ele ensina a história do tropeirismo brasileiro e ele fala de forma muito acessível para as crianças entenderem essa história ele explica como funciona como são esses animais então também fica essa dica que o Álvaro ele é contratado para fazer esse tipo de trabalho também ensinar aí quem precisa os mais velhos os mais novos gente de faculdade gente de tudo que é canto e é isso então eu gostaria de agradecer aí a nossa audiência para nós como o Álvaro falou e eu sempre falo nós que estamos aqui somos as pessoas principais nesse momento e quando a gente vai buscar o conhecimento quando a gente vai interagir apoiar quem está falando escutar pensar sobre isso sair do quadrado da caixinha e ver se mudando o tamanho que ele é e mesmo assim a gente vai morrer sem conhecer é uma grande oportunidade participar desses ao vivo que eu acabo fazendo aqui no meu canal toda quarta e quinta-feira tem sempre um ao vivo com uma figura dessa especialíssima naquilo que a gente vai abordar então amanhã a gente também tem uma outra pessoa e eu convido para que vocês voltem nesse mesmo horário que a gente vai falar sobre uma outra coisa que é o Japamala e essa questão das deusas tão antigas que sempre existiram com uma pessoa incrível o Estela Luz e o meu agradecimento a você Álvaro eu tenho muito carinho por você carinho pela sua história pelo seu conhecimento por aquilo que você faz e principalmente pela fé que nós carregamos aí no coração então eu agradeço a todos e agradeço a você também eu vou pedir para que vocês entrem se precisar de mais informações entra de novo aqui no canal tem também o canal do Youtube Cris Menberg e compartilhem à vontade essa nossa prosa muito obrigada viu gente obrigada Álvaro abraço Cris obrigado muito obrigada boa noite pessoal se cuidem tchau